Posso só acelerar na subida ou tenho que pedalar? Estraga bike só acelerar? Pessoal, temos que lembrar que se trata de uma bike, tá certo? Então assim, uma bike que tem um motor que lhe é auxiliar, tá certo? Bicicleta elétrica, pra que não tenha problemas com legislação, com emplacamento, esse tipo de coisa, CNH, precisa pedalar. Porque é um motor que é limitado em 350 watts. 350 watts é um auxílio, é um motorzinho pequeno. Vocês podem ver aí, tem na televisão, às vezes, que passa comercial de liquidificador com 800 watts, com 1.000 watts. Então, se a gente for fazer uma comparação, é 350 watts. Então assim, é um auxílio, né? Então assim, precisa pedalar, isso ajuda você a suplantar aquele morro. Mas o ideal é que assim, você consiga fazer isso de uma forma tranquila e com o auxílio do motor, mas sempre pedalando. Porque se não pedalar, vai forçar o motor, força as baterias, e aí você se desenquadra da ideia da bicicleta elétrica. Porque ela tem pedal e é pra isso que servem os pedais. Então tem que pedalar. Se você, por exemplo, às vezes, teve outro dia uma pessoa comentou, ah, mas se fosse pra pedalar, eu compraria um outro auxílio. Sim, pessoal. Aí assim, existe uma outra classe que não é bicicleta, que ela já se enquadra como um ciclo elétrico, né? E aí assim, aí não tem pedal. Ah, mas aí também entra toda aquela questão burocrática também, né? Sim, sim, aí assim, mas atende a necessidade da pessoa. Só que desenquadra disso. Aí vai precisar de emplacamento, vai precisar de ACC ou de CNH de moto. Mas é tão gostoso, é tão levinho pedalar com o auxílio. É realmente... Eu acho que assim, antes de fazer esse julgamento, eu acho que tem que ir fazer o test drive. Concordo plenamente com você. Tem que, porque é muito, muito, muito diferente. E o legal é que daí tem as potências. Sim. Que daí você se adequa àquilo. Sim. Juro, eu sim, eu sou super preguiçosa, de verdade. E às vezes eu pego não pra fazer tanto exercício, pra realmente fazer algo de rotina, como um supermercado, uma padaria. E é muito tranquilo. É muito tranquilo. Consigo tirar, sei lá, a selfie do dia no final, sem estar suando. Pois é. É que assim, às vezes as pessoas julgam, sem saber, sem ter andado, sem ter feito um percurso, sem às vezes conhecer o produto. E é óbvio, pessoal, tem bicicleta pra todo tipo de gosto. Por exemplo, você quer uma bike um pouco mais incrementada, tá com o bolso um pouquinho mais calibrado, então você consegue achar no produto, produtos no mercado, que vai te atender sua necessidade. Também é limitado de 350 watts, só que aí o chassis é de alumínio, a bateria é um pouco mais forte, é uma bateria de lítio, é uma bateria que tem uma maior capacidade. Então assim, tudo isso tem um câmbio, um câmbio com marcha que pode auxiliar. O legal disso, desse mundo, é que você pode personalizar, né? Exato. E tem até os acessórios, você pode acrescentar um acessório, mudar algum, isso eu acho muito legal. Conforme a sua necessidade ali, conforme o seu jeitinho, você transforma... Então, o universo da bicicleta de 350 watts, ele é muito grande, ele é muito diversificado. Então, tem bicicleta para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Tem bicicletas, por exemplo, da Yamaha, dessas marcas um pouco mais elaboradas, que às vezes tem 250 watts, mas tem um torque altíssimo. É óbvio que é um produto que custa bem mais caro. Mas assim, existe. Então, o bacana é isso. A gente tem um leque de opções dentro da legislação, que é o mais legal, e que atende a todo o público. Mas aí vai depender de como a pessoa está com a parte financeira para poder, de repente, dispensar um valor um pouco maior para uma bicicleta de mais potência. Ou, apesar que, na minha visão, bicicletas, a partir do momento que ela é eletrificada, ela consegue atender boa parte. Agora, para os mais exigentes, tem também. Tem também. Tem também.